Vamos tocar um tema que saiu na coletânea do Rock Rendezvous em 88 e chama-se Desejo! E vocês conhecem! E obrigado por durar até hoje! Olá, gente! Olá, gente! Olá! 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 Fico com que eu te continuo E há-me saudade Que ele unida o teu corpo Em Pia Comba Em Pia Comba Talvez eu te esteja E em qualquer lado E a pensar em ti Talvez eu te esteja No teu coração Em Pia Comba 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh